e meus amigos mais um videozinho para vocês esse aqui é um vídeo de uma cavilha aquela cavilha que corta a lateral da madeira né assim vamos dizer ó opa para tapar furo aqui não no topo né não no topo da madeira então tem que ser tem que o corte também tem que ser feito aqui na lateral para fibra da madeira ficar igual certo então o que eu fiz peguei uma serra copo de 20 milímetros tá que é para fazer uma que tapa o furo de meia aí o que que eu fiz peguei a serra o disquinho e cortei aqui ó fiz um rasgo aqui ó não no lado dos furos e se no lado contrário dos furos fiz um rasgo aqui ó e soldei uma lâmina aqui dentro de forma que ela fique inclinada assim ó ok então ela vai reduzindo o furo de acordo que vai furando vai reduzindo o furo ok e aí vocês vão ver o resultado final eu só dei uma lâmina aqui ó qualquer lâmina pode ser um pedaço de serra mesmo é alguma coisa de aço que seja dura como que material que você tiver uma ponta de formão qualquer coisa é só prestar atenção soldar inclinado eu não filmei a solda que sozinha muito ruim de de soldar mas já entenderam é inclinadinho né o teu corte o rasgo a gente encaixa que a lâmina meio inclinada de modo que lá dentro ela vai estreitando o furo né esse furo aqui do 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 da da serra de modo que a cavilha da forma que a gente leva na furadeira e vai furando o interessante é uma furadeira de bancada mas se não tiver dá pra fazer na furadeira comum também tá não precisa nem guia é só encostar em algum lugar que dá pra fazer ok e assim foi feito aí vocês acompanham o vídeo aí da maneira que deu pra filmar não ficou muito bem filmado mas é foi o que deu pra fazer no momento ok espero que vocês gostem desse vídeo se gostar não se esqueça se inscreva aí no meu canal telhados e carpintaria a taíde ok muito obrigado pessoal como vocês podem perceber a solda não é muito meu forte aliás não é meu forte de jeito nenhuma solda né só mas pra fazer o vídeo tipo soldar e depois eu dei uma lixada bem no capricho acabou ficando bom tá mas eu peço desculpa aí por essa visão dando disca aí e a solda realmente não é meu forte ok mas continua com o vídeo aí aí eu tô fazendo pra cortar aqui na lateral atendendo até a pedido de uma de uma pessoa inscrito no meu canal né pra colocar um parafuso tal e queremos tapar esse furo na lateral da madeira não no topo então aqui está a cavilhazinha tá tá em teste aqui essa aqui é cortada na lateral tá vendo ó ó não sei se dá pra ver aí ó tá vendo ela é um furo da lateral não de topo então eu tô fazendo tô aperfeiçoando aqui essa essa broca pra fazer cavilha e no final depois de prontinho aqui se der tudo certinho acredito que dê vai dar certo aí só tô dando uma aperfeiçoada aqui ó é uma uma serra copa de três quartos tá vendo uma serra não sei se dá pra ver que é ruim filmar e fazer né mas dá pra ver que é três quartos uma serra copa de três quartos que eu cortei ela daqui tá ok que é pra o corte ficar inclinado do jeito que você coloca a cavilha na hora que você faz aqui aí no decorrer do vídeo eu vou falando pra vocês tá então ela tá ali dentro não sei se dá pra ver acho que ainda não dá pra ver né ela tá soldado ali dentro de modo inclinado e aí eu tô tirando o som da lixadeira porque realmente é um barulho desnecessário ficar ouvindo isso enquanto isso eu vou falar é o resultado ficou bem bacana dessa branquinha aí vocês vão ver mais pra frente no vídeo como é que ficou então ficou bem bacana essa daí eu fiz uma com essa broca de 20 né 3 4 para tapar furo de meia então deu certinho ficou muito bacana espero que vocês gostem desse conteúdo prossegue aí o vídeo e aí está o resultado final da nossa broca vamos ver como é que ficou ó vai cortando deu um efeito bem bacana no meu ponto de vista olha aí aí agora nós vamos passar na serra ali para tirar as cavilhas certinho e vamos tampar o furo para vocês ver o resultado final tá e aqui está pessoal agora vamos cortar aqui na nossa serra tá e aí vocês vão ver o resultado final ó o resultado final aqui ó tá dando pra ver perfeitamente aqui a cavilha ó bem cônica ó bacana tá vendo então é isso aí como vocês sabe muito bem fazer ó aqui dá para ver bem as fibra só chega aqui ó coloca e gira né ó ó tá vendo se quiser botar uma colinha se quiser botar uma colinha bom aí agora só dá uma pancadinha que já pegar ó pega um martelo para nós dar uma batidinha e depois é só lixar ficou 100% observação é isso aqui é para tapar o furo de meia que eu fiz tá aí mas vocês podem fazer para tapar é o furo do tamanho que vocês queira ao resultado final ó para aproveitar mandar aqui lá para o meu amigo edinho lá em minas gerais na cidade de desse é é senhora dos remédios ele perguntou é quando eu coloquei o outro vídeo se dava para fazer para lateral da madeira não para o topo só para fazer na lateral aí edinho ó funciona funciona perfeitamente tá criamos essa broquinha aí e funciona que é uma beleza ok espero que vocês tenham gostado deixa eu dar uma batidinha aqui para vocês verem é romper a fibra aqui certinho aí vamos dar uma batidinha depois vou dar uma lixadinha para vocês verem olha lá ó vamos dar uma batidinha ó vai ficar 100% agora é só a gente dá uma lixadinha aqui que vai ficar tá aqui tá sem a cola tá aí ó vamos tirando aqui com o formãozinho vocês verem que ó ó 100% agora é só dar uma lixadinha aqui que vai fica quase que sobe quase que por completo ó a fibra ok espero que vocês tenham gostado desse vídeo né que tenha ficado do gosto de vocês e qualquer coisa quem não é inscrito no meu canal por favor se inscreva que vai tá me ajudando demais e deixa seu like compartilhe o vídeo se for o caso tá ajuda o velho muito obrigado até o próximo vídeo